Natal, Réveillon, hora de viajar e de mais fiscalização nas rodovias. Há um ano a lei seca ficou mais rigorosa. O motorista que combinar álcool e direção pode pagar multa de quase 2 mil reais e ter o direito de dirigir suspenso por até um ano. Fim de ano é para muitas pessoas hora de viajar, para passar as festas de Natal e Ano Novo com a família e amigos. E com o maior movimento nas estradas, aumenta também a fiscalização nas rodovias, principalmente em relação à embriaguez ao volante. Seu Geraldo fez o teste do bafômetro pela primeira vez e conta que aprova o reforço da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização. Se houvesse com mais frequência esse acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal, evitaria muitos acidentes. Seu Francisco também fez o teste de alcoolemia. Muita pessoa alcoolizada na pista tem que fazer mesmo. É para a segurança de nós todos. Há um ano a lei seca ficou mais rigorosa. O motorista que se recusara a fazer o teste do bafômetro pode ser enquadrado na lei por meio de outras provas que comprovem embriaguez, como o depoimento de policiais e vídeos. A multa também ficou mais alta. Hoje, o motorista que combina álcool e direção paga multa de quase 2 mil reais e, após processo administrativo, tem o direito de dirigir suspenso por até um ano. As pessoas têm que entender que a conduta de dirigir após ter ingerido bebida alcoólica é crime. Crime. Tanto crime, da mesma forma como cometer um homicídio, como você roubar, furtar. Tudo é crime. E dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica é crime também. No período de festas e férias do ano passado, entre 16 de dezembro a 2 de fevereiro, mais de 3.500 motoristas embriagados foram autuados e impedidos de seguir viagem. Já 40 mil motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas, outros 128 mil por excesso de velocidade. Além disso, mais de 12 mil pessoas foram flagradas dirigindo sem carteira de habilitação. A gente tem uma estimativa que, saindo nesse período de Natal, saindo do Distrito Federal, uma média de 30 mil veículos. E, para o ano novo, a nossa estimativa é que esse movimento aumente ainda mais. Nós temos uma expectativa de 70 mil veículos saindo do Distrito Federal para passar o Réveillon Ano Novo em outras localidades. para passar o Réveillon Ano Novo em outras localidades. E, para passar o Réveillon Ano Novo em outras localidades.